15 de junho, versículo do dia, leitura no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 2, e a palavra diz, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Amém e graças a Deus. Meditando no versículo do dia, o relacionamento entre pais e filhos é um assunto delicado e extensamente abordado nos escritos missionários. Paulo tenta amenizar as dificuldades existentes por intermédio de algumas diretrizes. Os filhos devem ser obedientes, honrando seus pais. E os pais devem criar os filhos com disciplina e ensino, sem os ignorar. Deixando tudo acontecer, tampouco sendo rígidos demais. É uma criação na dose certa. Algo difícil, como algumas complicações a mais para a família missionária. E eu trago duas reflexões para encerrar o versículo do dia. A primeira, os filhos mais velhos, mesmo depois de casados, devem receber com respeito o conselho dos pais e honrá-los na velhice mediante cuidados e ajudas financeiras, conforme a necessidade. Segunda e última, os filhos que honram seus pais serão abençoados por Deus, aqui na terra e na eternidade. Amém e graças a Deus.